Olá meninas, aí do aplicativo, aquela deitada lá é a minha vaca, que é a ternida que eu vou mostrar pra vocês. E essas duas brancas aí são as minhas novilhas, que estão pra criar da raça Brahma, beleza? E gente, mais uma bequinha, olha só que coisa mais linda, que a minha vaca ganhou. Olha que, ela já tem uns meios, tá gente? Ela já vai pro lugarzinho dela, ó. Ela já sabe, né? Olha só, a malhada que linda.